Ô tio! Opa! O que que tá fazendo aqui na esquina? Tô esperando pra ver se você passa alguém pra me ajudar a carpir. Carpir? Tem um carpido. Não arrumou pião? Arrumei ontem um lá, mas chegou cedo lá pra me ajudar a carpir. Primeira enxadada que ele deu, como eu ponho a mão assim, ficou prosinho. O pai ficou doente, mas não teve mais jeito. Ele ia no médico, voltava, me orava, voltava no médico e de novo duas horas pra contar. De repente deu mais uma enxadada e disse, a mãe também adoeceu, não teve jeito. Me orava, adoecia de novo e foi. Mais duas horas, mas tava na hora do almoço, daí fomos pra casa. Nem tinham feito nada ainda. Nada, nem carpido nada. Sentemos lá pra almoçar, ele encheu uma pratada, velho, você tacou a comer. Digo, esse cara vai comer tudo, vai deixar nós sem. Eu disse pra ele, eu digo, conte pra minha mulher também a doença do teu pai e da tua mãe. Ele levantou e disse, o pai e a mãe adoeceram e morreram os dois de vereda. Você lembra, tio, que nós era em oito irmão? Sim, lembro. E daí nós dormia tudo junto na mesma cama com o pai e a mãe. Em dez. Era tudo meio de lado, empiado, mas um aperto. Tudo pequeno. É, não via a hora que casasse as irmãs pra dar uma forgada na cama. Pois conseguimos, uma delas casou. Opa, mas daí forgou, né? Não, agora tem mais do cunhado, estamos em onze. Pois deu certo. Sem que o caminhão passar. Hã? 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 Vem vindo mais um lá. Tio e Sobrinho. Juhuuu!